Fiz uma única lei que combate todo tipo de preconceito contra a negra, contra a índia, contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, pela orientação sexual, pela sua religião, e com isso ampliamos o número de apoiadores. Mas assim mesmo, o colégio de líderes, alguns líderes pediram para que o projeto não fosse votado nessa semana, se desse mais um tempo para dialogar. O pedido foi entregue pelos líderes à presidenta da comissão, que de ofício retirou o projeto de pauta nessa semana, mas com o compromisso de o mesmo voltar à pauta ainda nesse mês.